Ah, bebê Gwen, bebê Gwen, por que que você me chamou pra vir aqui conversar? Eu achei que a gente estava namorando tão bem e eu queria namorar com você pra sempre porque você é a bebê da minha vida. Nós namoramos no recreio da escola, dando a mãozinha e dando um beijo na bochecha, né? Porque a gente é bebê e não pode ficar fazendo essas coisas. Mas eu adoro a sua companhia pra ser minha amiga e minha companheira. Ai, na verdade não, bebê minha unha. Eu não estou gostando mais de você. O quê? Por que você não está gostando mais de mim? São as minhas topos lançadores de ideia que você não gostou. É o quê? Eu sou muito chato, eu não estou entendendo. Na verdade não é nada disso, bebê. Muito legal, cachorrete. Você é muito legal e eu te adoro muito, mas eu não te amo. Eu sou um bagunçado. Tem cachorres latidos por aqui. Ah, droga. Ai, ai. Eu estou muito triste porque a bebê Gwen terminou comigo. Sai daí, botaqueira, vou acabando. Uau. Ah, bebê Sonic. Ah, o que que foi? Eu vi a minha unha. Eu vi tudo que aconteceu. Que triste. Ai, mas o que você está fazendo aqui? Você viu que a Gwen terminou comigo agora? Ai, eu vi, meu amigo. E eu fiquei muito triste. Eu acho que as pessoas poderiam deixar o like pra você voltar com ela. Exatamente. Pessoal, vai deixando o seu like se vocês não querem me ver triste porque eu estou muito chateada. Não vou chorar, meu amigo. Eu só não vou chorar se a galera deixar o like. Se vocês não deixarem o like, eu vou morrer. Ai, bebê, a minha aranha. Que vídeo triste. Vamos tentar dar uma animada, tipo você reconquistar a Lélia. Será que vai dar certo? Eu acho que ela está em outra, sabe? Ela deve estar se apaixonando por outro bebê. Ah, peraí. Recebi uma notificação. Ahn? Bebê Gwen? Ahn? Ei, eu... Você está falando? Não, ela cortou a minha última foto. Eu não tenho culpa. Ai, eu não tenho culpa. Ela que cortou o seu... Eu te acolho, bebê Sonic. Você não vai falar de uma da minha ex-namorada, vagabundo. Não, não. Você está de colista de dúvida. Ela que cortou sozinha a minha foto. Me desculpa, cara. Sai desse carro! Eu vou te levar para um tratamento. Você vai ter que conquistar ela de volta, cara. Você nem sabe dirigir, cara. Mas vou ter que conquistar ela como se ela gosta de você. Não. Como que ela gosta? Ela só curtiu uma foto, louco. Vem, pronto. Aqui, chegamos. Quando a gatinha curte uma foto sua no Instagram é porque ela quer ficar com você, ué. E se sua irmã curte a sua foto, você acha que ela gosta de você? Lógico que não, né, seu idiota? Tá bom, senhorzinho. Você pode fazer alguma coisa para reconquistar ela. O que ela gostava? Ela gostava de rosas, vermelhas e flores e orquídeas e anéis de diamante. Ai, eu já sei. A gente pode fazer você. Na verdade, pode fazer uma serenata para ela. Entra aqui. Uma serenata de amor tocando violão? Isso, o que você acha? O carro do poder do Homem-Aranha? Pronto. Aqui, eu acho que por algum lugar tem um parque aqui. Olha, cheio de flores. Mas eu vou no parque. Como é que eu vou encontrar ela? Ai, eu ligo para ela para ela vir aqui. Pronto. Você tem o número de ela no telefone? Eu tenho ela no Instagram, cara. Eu tenho o meu Instagram, cara. Ah, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Não é talharia coisa nenhuma, seu maluco. É que, na verdade, ela tem um estragão na escola, minha filha. Ah, tá bom, então. Chame ela aí. Liga para ela aí, meu irmão. Liga para ela, meu irmão, cara. Eu tenho que fazer um encontro, fazer uma serenata de amor para ela. Eu não consigo pegar meu celular. Deixa eu colocar meu celular no chão. Uau, não está com o bolo? Pronto. Alô, menina. Ô, Gwen. Ai, sabe que você tá bem? Olha, ela tá falando comigo, ela tá falando comigo. Você tá ouvindo essa música? Tô, sim. Onde você está, meu gato? Eu tô aqui na rua de bar... Quê? Ai, meu Deus do céu. Você ouviu isso? Eu falei isso no canal em cima de você? Uau, mas é culpa dela. Queria ver a gente. Ai, minha filha, minha filha, minha filha. Ai, eu tô ouvindo, sim. Você pode vir aqui no bar... Na rua... Na rua... Na rua da frente do Cristo? Ai, posso sim por você. Eu vou até Nárnia. Tchau, mulher. Tchau. Bebeu, meu Deus. Tente me informar. Não, não. Não pisa no meu celular. Não pisa, não pisa. Você já explodiu ele, seu besta. Maluco. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer agora? Eu vou embora daqui. Não olhe mais pra minha cara, seu vagabundo. Não é culpa minha, melhor amigo. Porra. Galera, olha só que doideira que aconteceu com os bebês aqui no mundo do GTA V. Parece que a bebê Homem-Aranha, que é a Gwen, acabou terminando com o bebê-aranha e ele ficou super chateado porque ele amava muito ela. E aconteceu que ela agora tá dando em cima do bebê Sonic, que é conhecido do bebê-aranha. E isso deixou ele muito irritado. Mas bora ver como que essa história vai se desenrolar, o que que vai acontecer. Vamos ver se o bebê Homem-Aranha vai conseguir reconquistar o amor aí da bebê-aranha Gwen, né? E pra isso eu vou precisar que vocês deixem muito like nesses vídeos, compartilhem, comentem aí o emoji de pizza ou de coração aí embaixo pra eu deixar o coraçãozinho em todos os seus comentários. Beleza, pessoal? Então é isso. Bora acompanhar essa brincadeira aí até o final pra saber como que essa história vai se desenrolar. Fiquei sabendo que o bebê-aranha vai acabar vendo o que ele não quer. Já sabiam o que eu vou fazer? Eu vou acabar espionando esse vagabundo. Eu vou voltar pra lá, ele vai achar que eu fui embora. E eu vou bem espionar ele pra ver se a Gwen vai acabar dando em cima desse lagarito. Ai, não acredito que o homem... Ah, bebê Gwen! Ai, não era pra eu vir aqui agora, não. Ai, não é isso, homem que eu tô tudo bem, eu tô com saudade. Parece que eu vi... Que pior, minha errada, ela veio aqui. Gwen, você tava com saudade do quê? Não era pra eu ter me visto. Ai, ele sumiu. Ai, meu Deus do céu. Eu estava ali com o meu pergador e eu terminei tudo com ele. Não aguento mais, ele é muito chato. Ah, você terminou com ele? Pelo amor de Deus... Ai, peraí. Pelo amor de Deus, ele é meu melhor amigo. Não faça isso com ele. Mas eu prefiro você, bebê Gwen, você é muito mais legal, divertido, você é jogador caro, jogador bom. Ai, esse é jogador caro? Ai, assim você me mata, gatinha. Ai, eu nunca namorei antes. Eu não amo demais, mas eu sou muito feliz, então a gente não faz muita coisa. A gente não faz nada na hora do recreio e amiguinhos. E a gente compartilha a nossa traquina também quando leva pra escola, né? Isso, traquina, vim, amor. Ah, tá, Gwen, eu vou, deixa eu ver aqui. Ah, tá, ó. É, eu queria ver uma... Ah, o que é que eu deixei? Ah, não, 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 não. Ah, bebê, a minha hora, o que que você fez? Deixa eu ver que você ia me trair, seus dois partenais. Agora eu nunca mais sou amigo de vocês. Ah, não. Ai, ele jogou uma bomba de calor na gente e a gente tá faltando muito caro. Tô brincando, bebê Sonic. que eu adoro você, você é meu amigo. A gente nunca pode deixar de ser amigo por causa dessas bobeiras. Sim, mas ela acabou dormindo. Será que você consegue ressuscitar a ela? Eu tô sem almas, mas ela tá dormindo tranquila ali. Tá. Na verdade, olha, olha só os circuitos dela. Isso foi um robô enviado pelo Dr. Achtopo só pra gente deixar de ser amigo. Sério? Ela é minha de verdade, cara. Olha, porque eu vou atirar nele e ela não vai reviver, quer ver? Droga! Ele é um robô, cara! A gente vai ter que derrotar o Dr. Achtopos unido agora. Ele queria separar a gente. Sabe aqui, sabe aqui, que a gente vai lá derrotar ele agora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Uou, eu cachei. Vamos atrás dele, meu amigo. E aí, eu estou aqui. Eu enviei robô para vocês, mas não deu certo. Então eu mesmo acabo com vocês. Ah, tá bom, Nelda. Não. Quem é o meu aranha? Eu lembrei do meu celular. Meu celular foi jogado nele. Explode ele. Não! Eu disse, morreu, Nelda. Não, meu celular. Não. Não pode ser. Irra. Perder o Playboy. Acabamos com ele. T.T. Sonic, agora nós podemos voltar a sermos amigos, porque isso tudo foi uma grande, legal, história. Isso. Vamos. Valeu. Galera, e assim os dois bebês melhores amigos viraram amigos para sempre. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se vocês curtiram essa brincadeira, já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal, porque tem três vídeos tipo esse aqui, super divertidos e legais, todos os dias para vocês assistirem, tá bom? Então, tamo junto e até a próxima. Abraço.